Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto E do Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui quero trazer com vocês um vídeo novo aí E hoje eu vim trazer pra vocês, cara, uma coisa bem interessante que eu vi essa manhã aqui Que no caso é um comando aí no Minecraft Pocket Edition, beleza? E esse comando ele vai funcionar basicamente dessa forma que vocês estão vendo E você vai ter a liberdade, cara, de colocar alguns blocos à distância aí, né cara? Assim você tá ao menos relando, pode ser qualquer bloco e você consegue modificar a distância, ok? Então é muito da hora mesmo, cara E você pode usar isso aqui pra fazer alguns mapas aí com decorações específicas, cara Então é bem interessante mesmo de você tá usando E no caso eu vi esse comando aqui, um desenvolvedor compartilhou, beleza? Então um carinha tinha feito, o desenvolvedor foi lá e retweetou E eu gostei pra caramba e eu espero que vocês também gostem, beleza? Não sei se esse comando aqui, muitas pessoas já manjam dele ou não Eu nunca vi, então por isso eu resolvi trazer no canal E eu espero que vocês gostem, cara E se você puder tá deixando o seu like E se você gostar também, o comando eu vou tá passando ele aqui pra vocês Então é isso aí, galera, bora lá, beleza? Pô, galera, eu vou pegar esse lugar aqui que tá um pouquinho distante É só pra gente tá apreciando um pouco mais E você vai tá usando o bloco de comando aí, que é o de repetição, beleza? Pra você pegar ele, é super simples Você vai vir aqui no menu, vai dar barra give No caso, como é só pra você Arroba S, espaço, repeti... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo É, repeating, comando e bloco, beleza, cara? E depois disso aí é só você tá dando um enter Como eu já catei aqui, eu não vou pegar ele de novo Tá aqui na minha mão E no caso, basicamente, você vai precisar de uma alavanca também, beleza? Eu não sei se eu vou conseguir tá deixando o vídeo aí, cara Mas no... Que o cara retweetou lá Basicamente, não é ele que fica fazendo aqueles blocos aparecerem, beleza? Ele coloca um armor stand É que eu não manjo muito das headstones aqui do Minecraft, né? Depois eu vou ver se eu trago um vídeo específico falando... Tentando fazer aí Mas no caso, o armor stand fica se mexendo... É... Assim, né, cara? Então, fica se mexendo em forma de círculo E no caso, é muito interessante lá, beleza? Mas como aqui a gente não sabe isso aí A gente vai usar o próprio player mesmo E agora, clicando aqui dentro Você vai na entrada de comando E o comando é super simples, beleza? Se você quiser anotar num papel aí Pra você não se perder Assim como eu fiz isso aqui, né, cara? Então, eu vou pegar o papelzinho aqui Acho que vocês vão até ouvir o barulho E no caso... É... Isso aqui, beleza? O comando é o seguinte Barra, execute Então, barra, execute Aí você vai dar um espaço Vai colocar arroba p Que eu acho que seria Todos os... Todos os players, entidades Alguma coisa do tipo, beleza? E no caso, espaço Vai colocar três vezes o sinal tio, beleza? Então, você coloca o tio Espaço, tio Espaço, tio E agora você dá outro espaço Coloca sete bloc Junto, ok? Então, vai ficar desse jeito E agora você pega o acento circunflexo Creio eu que o nome é esse Tomara que seja E vai fazer o mesmo esquema E colocar três vezes, beleza? Então, sempre espaçado E na última vez que você colocar ele Você vai colocar a distância Que você quer que os blocos comecem a surgir, beleza? Então, é o diâmetro, basicamente Se eu não me engano E eu vou colocar aqui Pra gente estar vendo mesmo Cinco E... Vai ficar cinco de distância Se eu não me engano, né, cara? E agora Aqui você vai fazer o seguinte Você vai colocar o nome do bloco Que você quiser Que apareça, beleza? Como eu tava usando o glass Aquela hora Que era vilho, né, cara? Vou colocar Dorte aqui, né? Que é terra Eu espero que seja Tomara E depois isso aqui Já era, beleza? Bom Então, você fazendo isso aqui Você vê se tá tudo certo E tchacavral, beleza? Agora você pode estar saindo daqui Pega uma alavanca só pra ativar E no caso Deixa eu explicar pra vocês Esses tios que estão aqui São basicamente A coordenada do seu player Beleza? Então você também pode fazer Com uma coordenada específica Você pode colocar os números ali Mas no caso Não é o que eu vou estar fazendo agora Então esses tios Só representam mesmo As minhas coordenadas Que vão acompanhar o player Beleza? Dei um pequeno corte aqui Porque passou um helicóptero Então depois disso aqui É só você estar ativando, né, cara? Ficando pra baixo E olha só, cara A mágica está começando Beleza? Como vocês podem ver aqui O diâmetro que eu falei pra vocês É de cinco blocos E no caso Às vezes pode alternar Quando fizer curva, né, cara? Então O jogo também tem que seguir Uma lógica Então vai ficar Desse jeito Vou até subir aqui um pouco mais E a gente consegue Tá fazendo uma volta inteira Aí, ó Tem que tomar cuidado pra mim Vamos ver se a gente consegue Fazer um círculo perfeito Consegui Então É Vamos dizer que Esses cinco distâncias É de Do lugar que você está Até Vamos dizer que uma ponta, né? Galera Eu voltei aqui Eu coloquei agora Com glass mesmo, né, cara? Aqui é o vidro Porque terra fica muito feio, né? E no caso Como vocês podem ver Você pode Cara Você pode fazer Basicamente Tudo que você quiser E é bem interessante mesmo Essa parte aí Das coordenadas, né, cara? E essa parte da distância também Porque Se eu não me engano, né, cara? Deixa eu Fazer o seguinte Vamos usar as habilidades Do teclado aqui, né? Bora aqui Eu vou colocar Só Um de distância, beleza? E no caso Eu quero ver o que acontece Eu não sei Se vai formar aquela ponte automática Que geralmente Na teoria Era pra formar, né? E olha só Vamos ver se é isso mesmo É Olha só A gente consegue Tá andando aqui, cara Acho que Fica com delay aí Porque só quando a gente Chegar um bloco na frente Mas no caso Eu vou tentar sair correndo aqui Pra ver o que acontece Olha só, cara A gente consegue Tá fazendo Essa ponte aí E é bem interessante Depende do lugar Que você olha também, ok? Então Se você tiver Deixa eu ver se eu consigo Olhar pra cima aqui É, apesar que se eu olhar Pra cima é muito rápido Acho que eu já começo Ó Tem como eu me trancar Sozinho também, cara É bem interessante Sobe um aí, cara Sobe um Nossa, mano É bem da hora Eu não tinha visto esse comando aqui Por isso eu resolvi trazer pra vocês, cara E eu espero que vocês tenham gostado E, mano Você consegue estar usando a sua imaginação Pra muitas coisas Aqui nesse comando Por isso que Eu resolvi trazer Porque eu sei que vocês são pessoas Muito criativas, né, cara E no caso, mano É Tô falando muito humano, né Quando eu Ver aqui Certinho Como funciona Essa parada aqui Do armor stand, né, cara Que ele consegue Ficar gerando as estruturas aí É Vai ser bem interessante, né Inclusive a gente pode tirar Essa dúvida agora Deixa eu só ver um negocinho aqui E galera Olha só, mano Eu coloquei lá É Ao invés de eu colocar Arroba P Beleza Que foi bem no começo Do comando lá Que vem depois do Execute Que você coloca Arroba P Eu coloquei Arroba E Que no caso São todas as entidades, né E como vocês podem ver Eu coloquei 5 de distância Os blocos E, cara Vai formar Vai dar um apocalipse Aqui nesse mundo, né Porque basicamente Como vocês podem ver Todas as entidades aqui Estão gerando Esse mesmo bloco, cara E é muito da hora mesmo Porque conforme Eles vão andando É Acho que independente Do lugar que eles estão Beleza Aqui debaixo deve ter Acho que aquelas Não é água viva, né Esqueci qual o nome Lula, isso Elas também estão gerando aqui Então é bem da hora mesmo Beleza Então basicamente Foi só É mesmo Se você gostou do vídeo Se like Se inscreve no canal Compartilha E as suas favoritas Muito favor Porque são feras Rumei a galera Aos 100k A gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter Seja Facebook E é nóis Beleza, cara E também Se eu não me engano Vai ter um limite Aqui da área Que você pode estar fazendo Isso, beleza Então no caso É bem simples mesmo Mas você não vai querer usar Isso aqui em todo mundo Eu aposto, né, cara Mas funciona Basicamente Como se fosse um apocalipse Aí, né, cara E é bem da hora mesmo Então basicamente Foi só isso É mesmo, galera Se você gostou